Dia 25 de dezembro, dia de Natal. E como é de costume, faz parte da história de Pontes e Lacerda. Os empresários Amadeu Favato, também dona Cláudia Favato, realizam uma grande entrega de brinquedos, também de picolés, nos bairros para as crianças de Pontes e Lacerda. Aqui está o casal. Amadeu, mais um ano, essa chuva não vai atrapalhar não, né? Com certeza que não, né? Todo ano a gente faz isso aí, já é 15ª edição que a gente está fazendo. E a gente levanta cedo no dia 25 para alegrar. Você vê essas crianças com esse rostinho, aquele sorriso maravilhoso, vale a pena. A gente levantar de madrugada, arrumar as coisas, fazer as coisas, fazer uma criança feliz, né? Dona Cleusa, reuniu funcionários, amigos, todo mundo empenhado para realizar o sonho de uma criança nesse Natal. Ontem eu estava falando, você perguntou para mim quanto tempo, né? Eu estava com o seu comadre agora, tem mais ou menos mais de 15 anos que nós estamos envolvidos nesta campanha de fazer uma criança feliz. De levantarmos no dia do Natal, né? E fazer essa alegria junto com a família Mobília. Não foi só hoje, dia 24 a senhora estava na igreja, dia 25 acordou cedo e está empenhada juntamente com o filho, com o cunhado, com todo mundo aqui. E os amigos também, juntos, né? Isso que é a família Mobília, não é? Agradecer por tudo que tem feito pela Mobília e nós temos feito para esse povo também. A gente sempre faz um social aí, a gente quer também agradecer aos nossos clientes que fazem isso com a gente. Se não fosse eles, a gente também não poderia fazer. Desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, das melhores possíveis. Só quais os bairros que vão ser... a gente vai entregar lá brinquedo, picolé? Então, a gente vai nos bairros onde tem mais crianças, né? Nós começamos ali perto da exposição, vai lá no Tuiuiu, desce ali para o lado... Vila Guaporé, ali para o lado Figurife, entendeu? Aí a gente vai parar no Morar da Serra, todos os bairros ali. Então vamos lá? Vamos embora. Fechou então. Tá aí, Amadeu Favado, Ana Cleusa, a equipe toda reunida. Já já começa o Natal das Crianças de Pontes e Lacerda. A equipe saiu da chácara do empresário Amadeu Favado. Vários carros e um caminhão cheio de brinquedos. Destino, primeiro bairro, Flor da Serra. Na chegada, um buzinaço já chamava atenção para as crianças comparecerem a um local onde os brinquedos e picolés e balas seriam doados. Para deixar o clima mais agradável, São Pedro mandou uma gloriosa chuva. Logo depois do bairro Flor da Serra, foi a vez do residencial Tuiuiu. Muitas crianças também participaram e ganharam muitos brinquedos. Depois, a comitiva saiu para Vila Iguaçu e lá foi hora de todos brincarem. O outro bairro que foi presenteado foi o Vila Guaporé, onde o caminhão passou mais de meia hora presenteando todas as crianças. E para finalizar, o bairro Morada da Serra, que recebeu duas paradas do caminhão para que todas as crianças pudessem ganhar seus brinquedos neste Natal. E também, muitas balas e picolés, mais de 10 mil foram dados. E o empresário Amadeu Favato falou da alegria que tem de poder presentear essas crianças e da sua história de vida. Natal, Amadeu Favato, família Mobília, realizando o sonho de muitas crianças. Passamos por vários bairros e finalizando aqui no bairro Morada da Serra, Amadeu. Que sucesso! Um caminhão de brinquedos, muitas crianças por onde a gente passou. Como é que você se sente podendo realizar um sonho de tantas crianças que às vezes os pais não tiveram dinheiro para dar um brinquedo, para fazer o Natal feliz? Então, eu estou... Hoje eu sou um homem realizado. Graças a esse povo aqui, esse povo de Pontos da Serra, pessoal bom aqui de Pontos da Serra, eu sou um cidadão de Pontos da Serra. Não nasci aqui, mas me considero, tenho até título daqui de cidadão de Pontos da Serra. Eu estou feliz por estar aqui, olhando essas crianças, o semblante deles, essa alegria do Natal. Eu me lembro que eu não tinha isso antigamente, que meus pais também não tinham poder. A gente morava no sítio, na roça, morava na roça, mas hoje eu vejo o quanto é importante você fazer um sorriso de uma criança dessa. Para mim, não tenho nem palavras para dizer o quanto é tão gostoso isso. E você que encabeça, você que sai na frente, você que sai buzinando, gritando, abraçando o povo. É a sua vontade mesmo, né, Amadeu? Então, já faz 15 anos a gente faz isso aí, então o pessoal até me conhece. Olha lá, o papai não é, o Amadeu está chegando aí. Então, eu fico feliz por isso e nós temos que agradecer, sim, esse povo de Pontos da Serra. E, olha, essas crianças, hoje é dia de vocês, é o dia que o menino Jesus nasceu. Nós estamos aqui comemorando essa data maravilhosa. Então, nada melhor que olha esses rostinhos, essas crianças felizes da vida. Amadeu, futuros homens, futuras mulheres, essas crianças, o que é que você tem a dizer para o povo, para o seu cliente, seus amigos? Vem aí em 2015. Eu espero que em 2015 seja melhor que em 2014, que já foi um sucesso. Eu desejo a todas essas crianças, os pais deles, muito sucesso na vida, que eles não falte o pão de cada dia, que Deus dê saúde, para eles continuarem trabalhando e a gente poder continuar também o nosso trabalho e fazendo crianças felizes o ano que vem também. Você botou a família toda, sua esposa, seu filho, até a pequenininha está trabalhando ali. A que mais trabalha é a pequenininha, porque ela tem um gás tão violento. Eu estou com problema na coluna aqui, não estou podendo caminhar muito, mas o meu pessoal está aí, a mulher, os filhos, está tudo aí. Então, é a família Mobília. Natal da Mobília, Amadeu Favá, toda a família aqui realizando sonhos das crianças de Pontos da Serra, todos os bairros recebendo a comitiva Mobília com muitos brinquedos, tem picolé também, tem bala. Mais uma vez, Amadeu, Feliz Natal, tudo de bom para você. Feliz Natal a todos, é o que desejo no coração de cada um lacerdense aqui. Um abraço da família Mobília.